A Rússia será o palco da Copa do Mundo deste ano, que começa no dia 14. E José Newton vai para lá acompanhar o Mundial. Ele já está pronto para a viagem. O rubro moeda russa está nas mãos. Os ingressos para todos os jogos da primeira fase do Brasil também. Essa credencial é o FNAID, a identidade dos torcedores, obrigatória para a entrada nos estádios. O passaporte ele já renovou e até as camisas já estão separadas. O bancário aposentado vai ficar 20 dias na Rússia e toda a viagem foi planejada com antecedência. A aventura é muito interessante, a confraternização com os torcedores do mundo todo, a alegria das pessoas. É muito interessante, é muito gostoso. O clima da Copa do Mundo é um clima muito favorável, positivo. As pessoas estão lá para se divertir, para confraternizar, para torcer. Então é muito interessante, as experiências são fantásticas, a aventura é inesquecível. Contando com a do Brasil, esta é a quarta Copa que José Newton participa e por isso já ganhou experiência. E para facilitar a vida de quem vai à Rússia, os Ministérios de Relações Exteriores e do Esporte lançaram o Guia Consular do Torcedor Brasileiro. A cartilha traz várias orientações, como o que evitar no país, documentos importantes para serem levados e contatos das representações diplomáticas do Brasil. Vão ser impressas 3 mil unidades na Rússia e o material também está disponível na internet. Os aeroportos para os brasileiros forem chegando e nas embaixadas e pontos que o Brasil tiver representação, exemplo da Casa Brasil, etc. Os brasileiros que vão à Rússia precisam ficar atentos à legislação. Há restrições, por exemplo, para fumar e tomar bebida alcoólica. Bebidas alcoólicas não podem ser ingeridas em espaços públicos, é infração, punível com multa, fumar em locais públicos, como restaurantes, hotéis, estações de transporte público, também é infração. Normalmente, a Rússia recebe um número baixo de turistas do Brasil, mas só nesta Copa do Mundo, mais de 60 mil brasileiros compraram ingressos. E esse número deve aumentar. Por isso, o Ministério das Relações Exteriores está aumentando as representações no país. Além da Embaixada em Moscou, foram abertos mais cinco postos consulares temporários, em São Petersburgo, Kazan, Samara, Sochi e Rostof. Nós criamos outros postos que terão atribuições de orientar o torcedor brasileiro quanto à documentação, como se comportar nos estádios, a legislação russa, os regulamentos da própria FIFA, que são especificamente aplicados dentro dos estados de futebol. As medidas do governo federal são para que os brasileiros que vão à Rússia tenham uma viagem tranquila e se preocupem apenas em torcer. O ideal seria realmente coroar essa viagem com um título. Seria maravilhoso.